Ele ainda falava, deita, deita, não vou fazer nada com você não, deita. Deitar? Tu deitou? Ele falou assim, deita, deita, não vou fazer nada com você não. Quero só o dinheiro e o celular, tem que fazer o celular pra ele. Deita, ele falou assim, eu quero mais dinheiro, quero mais dinheiro. Aí ele falou assim, tem mais dinheiro, eu falei, tem não, macho, aqui, você pegou tudo já, tem não, tem não, só papel. Aí saiu. E aí ? ? ? ? E aí ? ? ?